Música Fala galerinha do youtube, beleza? TG Walker Crafting e trouxe mais vídeos Seguinte pessoal, como vocês podem ver, estou aqui com um servidor diferente galera Eu estou aqui no servidor do Hypixel galera Bom galerinha, esse servidor aqui é um dos mais famosos de Minecraft né galera Que existe né E pessoal, hoje eu vou jogar aqui uma pastinha da SkyGrasse aqui nele pessoal E espero que vocês gostem, porque eu nunca trouxe uma partida da SkyGrasse aqui nesse servidor né Então eu resolvi trazer, espero que vocês gostem Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver, eu consegui entrar aqui na minha partida E vamos ver se sentindo a sorte aqui né Bom pessoal, conforme for jogando aqui nesse servidor, vocês vão perceber que ele é bem parecido com aquele servidor galera Que eu estou acostumado a jogar sempre nele né Os SkyMini Games, conforme for jogando aqui vocês vão perceber isso né E é isso aí mano, até porque o SkyMini Games foi feito baseado nesse servidor aqui né Beleza, vamos enchar para o Fist agora De boa Ótimo né, a gente sobe aqui ó A gente rusha aqui, beleza Ótimo e galera, a gente tem que ganhar pelo menos umas partidinhas né Que mano, esse daqui é o nosso primeiro vídeo no servidor e quase que eu me mato aqui né Meu Deus do céu, caraca, deixa eu colocar esse bloco aqui que eu não quero arriscar galera Mano, vamos subir aqui Vamos pegar essas coisas aqui do baú de boa né Beleza, ótimo Beleza pessoal, conseguimos coisa boa aqui né Conseguimos, é, dois armaduras aqui de boa Ótimo, agora é só falta a gente achar uns baúzinhos né galera, com itens bons Tá, deixa eu dar uma olhadinha por aqui por volta, ver se tem Beleza pessoal, consegui um peitoral aqui né Caraca mano, acho que a gente tá forte hein Sei lá velho, acho que a gente tá forte Tá, vou tentar matar os malucos agora de boa pessoal Beleza, eu acho que essa espada é melhor ainda Então eu vou deixar ela aqui ó Eu gosto de deixar sempre a espada em primeiro galera Que eu já tô acostumado a qualquer coisa né Vai que eu tô com outro item na mão Preciso puxar a espada rápido Aí eu já uso a tecla de atalho aqui galera Beleza, vou tentar derrubar aquele maluco ali de boa Ele de boa, a gente mata ele ó Meu Deus do céu, morre desgraçado, morre Ah galera, que droga velho Tá, vou tentar ali buscar ele Ótimo né Beleza, eu acho que o maluco derrubou ele galera Ou não né, ou os dois se matou, sei lá Tá, mas enfim, é Parece que eles sumiram daqui né Então vamos tentar pegar os outros carinhas né Falta só mais quantos? Falta só mais três Três na partida? Será que é contando comigo velho? Eu nem sei dizer isso galera Tá, vamos subir aqui De boa A gente já busca esses últimos carinhas aqui né Tá pessoal, eu acho que eles não vão me matar tão fácil Porque eu tô forte pra caramba né Consegui armadura boa, beleza Vou matar esse aqui já, de boa Meu Deus do céu, morre mais um desgraçado Morre desgraçado, morre desgraçado Meu Deus, ele tá lagado galera Esse maluco aqui tá lagado galera Meu Deus do céu velho Caraca, vou tentar subir aqui e matar ele Meu Deus Vai morrer parceiro, já morre, já morre Já morre, já morre Caraca velho Que que é isso velho Essa cara dele me deu um maior knockback doido galera Mano, serviram isso aqui velho Caraca, esse cara aqui tá tava lutando pela vida velho Esse cara, mulher, sei lá o que que era Tá, mas enfim Protection 4, protection 4 Beleza pessoal, acho que a gente tá forte né De boa É, parece que não tinha muitos itens bons né Só tinha uma enderpull mesmo Então, agora a gente vai passar esse último maluco galera Só que o problema vai ser a gente achar ele né Onde tá esse desgraçado? Parceiro, ah, você tá aí parceiro Vem cá então Vem cá parceiro, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Que eu sou mestre do PVP parceiro Beleza galera Ganhamos GG a nós Caraca mano A primeira partida nesse servidor A gente já ganhou galera Mas enfim, vamos pra próxima Beleza galera Vou ter aqui né Como vocês podem ver Eu consegui entrar aqui na minha partida E vamos ver se você tá sorte aqui Bom pessoal Eu mudei o modo jogo aqui Pro modo insano galera Eu tinha esquecido de mudar velho Por isso que não tava vindo Itens muito bons aqui no baú galera Mas agora vocês vão perceber Que os itens que vão vir agora É, muito parecido com o do Sky Minigame né E é isso aí manos Tá, vou colocar as coisas aqui de boa Ótimo Agora a gente roxa pro Fist E manos Eu vou tentar ganhar essa partida aqui Porque Seria legal né Se a gente ganhasse Duas partidas seguidas aqui Pela primeira vez Aqui nesse servidor E é isso aí manos Beleza Vamos roxar aqui de boa E manos O bom desse servidor aqui também É que ele tem Menos números de hackers né Porque Esse servidor aqui é só pro original Aí se tipo assim Se você for Pegar usando hack Você perde sua conta pra sempre velho Só se você for comprar Outra conta do Minecraft Que É Caraca velho Meu Deus Eu tô bugando aqui na água Meu Deus Eu tô bugando Meu Deus Eu tô bugado Caraca velho Que que houve aqui Meu Deus Que que houve aqui galera Meu Deus Vou tentar matar esse maluco aqui agora Mano Caraca velho Eu buguei ali galera Serviram Que doideira velho Que que aconteceu ali Caraca velho Mas enfim galera Como eu ia Eu tentava dizer né É se você for Pegou Meu Deus Caraca velho Desgraçado 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 Mano 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 Beleza galera Matei né Matei no susto Mas enfim Matei Tô nem aí E é isso aí manos Caraca velho Que frenético Tá esse servidor aqui Meu Deus Tá galera Vou continuar tentando subir Pra ganhar essa partida Tá Tem um maluco aqui né Já dá pra perceber Então vou continuar subindo aqui Caraca velho O ruim é que aqui é gelo pessoal É difícil pra caraca correr velho Caraca Qualquer coisa você escorrega e cai velho Tá mas enfim galera Tem dois malucos ali embaixo E eu acho que só falta eles Pra gente ganhar a partida né Tá Pegar essa aqui do baú de boa Ótimo Agora a gente vem aqui ó Beleza E agora a gente já mata esse maluco aqui Galera de boa Meu Deus do céu Ah sai 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 Desgraçado Sai 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 Meu Deus do céu Sai 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 daqui parceiro Sai daqui Mano que desgraçado Que é isso Que dificuldade Meu Deus Caraca galera Manos Ah eu vou correr galera Vou correr Vou correr Vou correr Senão eu vou morrer Meu Deus do céu Caraca velho Mano vou tacar poise Nesse maluco galera Calma eu vou tacar poise nele Beleza Mano taquei 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 Caraca mano O que que eu faço Agora eu vou correr Caraca velho Não dá galera Meu Deus Não dá galera Caraca como é que eu sobrevivi velho Como é que eu sobrevivi É isso meu Deus Caiu um maluco aqui galera Que doideira velho Caraca mano Vou comer essa maçã Meu Deus do céu velho Caraca Mano que doideira Meu Deus Ele tá atrás de mim galera Caraca mano Vou tentar matar Vamos tentar matar Vamos tentar Vamos tentar Ah não Desgraçado 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 Mano Não 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 Galera Caraca velho Mano Seria muito engraçado Se a gente ganhasse essa partida Velho Caraca Sobrou mais que outros maluco Caraca o maluco Ele se salvou galera Meu Deus Que que é isso velho Que serviram o que Que aquilo galera Que doideira Mano Caraca galera Que partida franética Foi essa velho Mas bom galerinha Infelizmente a gente não ganhou né Mas essa última partida aqui Foi bem divertida galera Espero que tenha gostado Caraca pessoal Essa aqui foi uma das partidas Mais frenéticas de todas né E é isso aí mano Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui É só deixar seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito ok galera Que é muito mais muito importante mesmo E é isso aí galera Espero que tenha gostado mesmo É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau